Nós estamos aqui nessa unidade básica de saúde, uma das primeiras a receber as doses da vacina aqui dengue, o imunizante contra a dengue, que acabou de chegar, já estar aqui nesse refrigerador, e o município que já conta com quase 90 mil doses do imunizante, que já estão sendo distribuídas para as mais de 30 unidades de saúde aqui da cidade. Ao todo, o município deve receber 300 mil doses para imunizar 150 mil pessoas, com intervalo de três meses entre a primeira e a segunda aplicação. Essa será a primeira vacinação em massa contra a dengue no Brasil, uma parceria entre o município de Dourados e o laboratório que produz o imunizante. O registro da Akidenga, do laboratório japonês Takeda Pharma, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março do ano passado e incorporado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, em dezembro. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público. A vacina é composta por quatro sorotipos diferentes do vírus causador da doença. E chega num momento importante, viu? Em 2023, o número de casos e mortes por causa da dengue no Brasil disparou em todo o país. Foram mais de 1 milhão e 600 mil casos e mais de mil mortes.